Toda menina baiana Deus tem Deus dá Deus entendeu de dar a primazia Feito uma primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Deus tem Deus entendeu de dar toda a magia O vento, o mal primeiro, o chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro, o belomio também Deus tem E Deus deu Toda menina baiana tem um santo que Deus dá Toda menina baiana tem um santo que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Que Deus dá Que Deus, que Deus te dar a primazia Feito uma primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus deu 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 Que Deus, 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 que Deus Música Música